Oi gente, em tempo de sustentabilidade eu vim conhecer o projeto Inovar Sustentabilidade aqui no Jardim Aliança 2, próximo ao quartel. Eu estou falando já o endereço porque eu acho que muita gente vai se interessar. São cinco mulheres empreendedoras que estão fazendo do lixo algo limpo, uma casa totalmente limpa e que eles acabam reciclando material de boa qualidade. E eu quero mostrar isso para vocês, que às vezes quando se fala em reciclar já pensa logo no lixo. Aqui não, aqui é totalmente diferente e eu quero mostrar isso aqui para vocês, que essas mulheres têm feito aqui no Jardim Aliança, aqui na cidade de Osace. Eu quero mostrar isso para vocês, porque as mulheres realmente elas transformam isso. Quando eu soube do projeto, indicado por uma amiga, eu vim aqui na casa para poder mostrar para vocês. Porque quando se fala em movimento popular nordestino, a gente tem que mostrar quem faz a diferença também aqui em Osace. Para falar a verdade, eu acho que aqui nem tem nordestina. Mas a gente vai tentar descobrir se tem. Ó, eu vou mostrar aqui para vocês. A nossa baguncinha. Se preocupa não, meninas. Eu vou mostrar aí. Ó, aqui é o banner que elas acabam recebendo doações de algumas empresas. Tudo bem organizadinho. A própria empresa já perde para fazer um brinde para elas. Aqui ó, como é que é, Neide? A Neide é uma das empreendedoras. Né, Neide? Isso, eu sou empreendedora há seis anos e meio. Ó, Neide, deixa eu te falar. As empresas dão para vocês e vocês acabam fazendo todo o trabalho que eu vou mostrar para vocês. A empresa, se quer sacola, fazemos sacola. Ó, eu vou mostrar para vocês e depois vocês vão dizer. A gente tem bastante coisa, a variedade. Nós vamos mostrar para vocês. O Pimenta Nordestina vai mostrar para vocês. Viu? O Pimenta Nordestina vai mostrar para vocês.